O que você conhece? Momento O! Bem-vindos a mais um episódio do Momento O, o podcast da SES Academy. E eu já vou começar, antes de passar a bola pro Diego, agradecendo a Basf e o Onono por esse espaço maravilhoso, parceiro nessa temporada, que tá colhendo tão bem a gente e os nossos convidados, né, Di? Isso mesmo, Lu. Turma, obrigado mais uma vez por vocês estarem acompanhando aqui o Momento O. Basf, mega parceira nossa, estúdio maravilhoso e convidados também, né? Nessa temporada a gente acertou demais nos convidados, como eu já disse em vários outros episódios. Estamos aqui com Juliana Tubino, uma baita referência aí do mercado, passou a Microsoft, RD, né, dos dois lados da tecnologia, né, tecnologia bem inovadora e recente, SaaS desde sempre e a Microsoft também, que é uma grande referência pro nosso mercado. Juliana, muito obrigado por ter aceitado, por estar aqui com a gente e aproveito pra se apresentar, por favor. Obrigada a vocês, gente, por estarmos aqui falando um pouquinho de mim, de CX, de CS, de receita, enfim. Vai ser um bate-papo legal, espero. Eu sou a Juliana Tubino, eu nasci e cresci no mundo de tecnologia, como você falou, né, trabalhei muito tempo em Big Tech, há mais de 20 anos da Microsoft, tanto no Brasil quanto fora, América Latina e depois a grande complexidade da corporação. E você não gosta de complexo, mas você gosta de completo, né? Eu não gosto da palavra, eu não gosto de gerúndio, tem bastante coisa, bastante, eu sou bem chatinha com taxonomia. Então, é uma experiência completa de matriz, né, matriz de tecnologia bem ampla. E daí, quando eu fui fazer minha transição, já tinha cumprido os meus ciclos, eu falei, e agora, né? Eu já sabia o que eu não queria e comecei a me aproximar do mundo de startup, vi um grande movimento acontecendo e comecei a fazer minha lição de casa pra entender de qual me aproximaria. E tive muita sorte de encontrar a RD Station no meu caminho, a gente se encontrou, né? Eu brinco que foi uma experiência muito bacana, começo, meio e fim. Fiquei lá cinco anos, entrei como vice-presidente de parceiros, depois assumi a operação toda. Um ano depois, e depois dessa experiência, eu falei, e agora? Como que eu me reinvento de novo? E decidi gerenciar um portfólio de empresa. Então, hoje sou conselheira, sou advisor, escrevi um livro, dou aula, invento moda, faço bastante coisa que eu gosto. E bora falar de todos esses detalhinhos, esses projetos que você foi assumindo. Mas eu queria começar lá do começo. Você nasceu em São Paulo? Nasci em Londrina, sou pé vermelho, tubarão, futebol clube. Tubarão, ó, massa. E a GV, você começou a administração na GV, conta um pouco de como foi essa escolha, como que era a estrutura da tua família, por que você chegou na GV? Pois é, o meu pai é super empreendedor e ele sempre falava que pra eu ter sucesso, nós somos cinco filhos, né? Quatro mulheres e um homem. E ele sempre falava, naquele momento, que pra gente ter sucesso, a gente tinha que fazer administração, direito e falar alemão. Pô, ainda mais em Londrina, né? Exato. Você fala alemão, Ju? Não falo alemão. Então eu contarei, eu já fiz algumas aulinhas de chinês, eu falo inglês, falo espanhol, eu falei que eu vou treinar italiano, eu tenho um monte de curiosidade, mas nunca nem fiz aula de alemão. Meus filhos estão no porto e estão ensaiando alemão. Então talvez tenha alguma coisa aí ancestral, né? E eu comecei direito na PUC, fiz dois anos, mas eu fui pra muitos jogos jurídicos e achei que não era muito minha praia. Não os jogos jurídicos, mas a faculdade. E fiz GV e adorei, né? Tenho um grupo de amigos, até hoje a gente se encontra, a gente troca muito, pessoas muito inteligentes, assim, bem bacana, uma turma bem bacana. A GV gera esse network em qualquer curso, né? Sim, sim. Muito legal. E aí eu vi que você foi trainee na Microsoft, então, assim... Eu comecei como estagiária na Microsoft. Eu comecei como estagiária na Microsoft. De novo, né? Aconteceu também, por coincidência, eu não estava procurando uma entrada em tecnologia, mas no momento que eu comecei na Microsoft, eu já me encontrei, né? Um ano depois eu fiquei no lugar da minha chefe, Carol, querida. E daí foi... Um ano. É. Daí foi toda uma história. Então, eu comecei na Microsoft, eu fazia muito back office, né? A gente... É como se fosse um revenue ops hoje. A gente fazia gestão de números, gestão de contratos. Depois eu fui inventando moda. Então, eu passei a gerenciar parceiros, depois gerenciar clientes, depois eu... Na época que... E como eu estava chegando no Brasil, eu virei gerente de produto. Enfim, são 20 anos, né? E os ciclos eram curtos, as jornadas eram curtas nessa época. A Microsoft era uma startup. Quando eu entrei aqui no Brasil, eram 80 pessoas. Hoje são 200 mil funcionários no mundo, né? Quando eu saí da Microsoft, eram 130 mil. É muita gente, é muita gente. O Brasil... O Latinoamérica era 3% do faturamento da empresa. E já era grandinho, né? E quanto que hoje você tem isso aí? São... Acho que 250 bilhões de faturamento. E se a gente quer falar de parceiro hoje, mais, que eu sei que é um dos tópicos que a gente quer cobrir, por pesquisa sempre... E aí que começou o meu DNA de parceiros, né? Porque 95% do faturamento da Microsoft é via canais, de forma direta ou indireta. Então, você... É uma grande tecnologia que eu conheço. Tem muito... Eu tenho um ecossistema muito grande. Tem um ecossistema de canais. Exatamente. Então, você sai meio que com o DNA, né? O DNA de parceiros. E eles têm... A Microsoft hoje tem 400 mil parceiros. Imagina o tamanho do impacto na economia mundial, que é esse tamanho de ecossistema, essa fortaleza, e o quanto que é uma barreira competitiva importante para essas empresas big tech. E eu estava falando de pesquisa. A Microsoft sempre tentava entender como que o parceiro ganhava dinheiro trabalhando próximo da Microsoft. Para cada um dólar que a Microsoft gerava, o parceiro ganhava 10, né? Então, se a gente está falando de um faturamento de mais de 200 bilhões, o faturamento de parceiros é 10 vezes isso. É uma fortaleza. E já pegando esse contexto, assim, do começo da tua carreira, como é que é sair de uma faculdade, ou ainda estar na faculdade, você entrou como estagiária, e cair numa big tech que traz toda a visão norte-americana de gestão e de aplicação e de processos num país como o nosso, que tem suas características, os seus desafios enquanto empreendedorismo, né? Enfim, como é que foi essa entrada, Ju? É, depois a gente pode até falar um pouquinho de mindset de tecnologia, né? Nesses momentos de evolução de AI, eu acredito muito que precisa ter uma capacitação geral nesse mindset, porque todo mundo está virando empresa de tecnologia. Eu acho que tem um pouquinho de personalidade, Lu, porque, assim, eu sou analítica, eu sou estruturada, eu tenho uma cabeça de engenheira, né? E eu até brinco que eu sou uma engenheira frustrada. É, no direito, você não ia dar certo literalmente. É, porque... E eu acho que tem muito a ver, né? Então, eu nunca senti nenhum tipo de dor nesse aspecto, muito pelo contrário. Agora, eu era estagiária, então, essa complexidade eu fui aprendendo ao longo do tempo, à medida que você vai mudando de fase na tua carreira. Para mim, era uma diversão no começo, né? E era literalmente uma diversão. A gente até se perguntava, porque era muito divertido trabalhar, a gente trabalhava muito, muitas horas. Era interessante até, porque se formavam vários casais, era todo mundo... Eu não tinha a lei do estágio. Porque quando eu fiz estágio, também não tinha a lei do estágio. Então, eu ficava 10 horas na empresa por dia, para compensar o que? O sábado que eu não ia. É, o gente... Ficava horas e horas. Você sabe que o nosso não tinha nem compensação. Era assim, era a nossa vida, basicamente. Era a nossa vida. Era faculdade, trabalhar, e era divertido. Era a gente... E era uma época também, sendo... Pensando em retrospecto, a gente nem vendia, né? Os clientes compravam. Era Office e Windows. Era Office e Windows. O computador já vinha com Windows? Então, a marca... É, já era forte. Mas no começo não vinha, não. Depois passou a vir, né? Quem sou mais era que você. Mas no começo não vinha. Eu não peguei isso. Não, mas era o AM. Já era o AM. Já vinha. Isso, é. Isso, já vinha. Júlio, e aí você pegou parceiros desde o início da tua carreira lá, né? Você foi account manager dos parceiros? Em Telco. Em Telco. Eu fui account manager de parceiros. Então, eram parceiros, principalmente revendas, e daí a gente foi fazendo a migração para a internet, começamos a entender, falar de nuvem, de parceiros de serviço, como ganhar dinheiro com o serviço. Então, pensar um pouco além na jornada, né? Então, quando a gente pensa parceiros tradicionalmente, o mercado ou as pessoas que escutam pensam transação. Então, pensam como que eu vendo através de parceiros. Hoje, 90%, isso por pesquisa, né? Aproximadamente 90% das empresas que fazem parcerias, quer dizer, 90% das empresas fazem parcerias. Poucas pessoas não têm parceiros. Poucas empresas não têm parceiros. Quase 90% dessas 90% têm parceiros transacionais, ou afiliados, ou revendas. E quando a gente pensa na jornada de um cliente, a gente se limita quando a gente pensa só transação, né? Não pensa implementação, não pensa serviço, suporte, nenhum tipo de bisneve. Abasta a nossa parceira aqui. Pois é, pois é. Pois é. Você tem N tipos, N modelos e formas de gerar valor para o cliente de forma combinada através de diversos tipos de parceiros, né? E a Microsoft é uma escola literal, porque tem todos os tipos. Imagina que hoje, um dos produtos da Microsoft, que é o Azure, eu saí da Microsoft há, sei lá, daqui a pouco quase 10 anos, 7 anos, 8 anos. E, na época, só um dos produtos, que é o Azure, tinha 140 produtos dentro dele, né? Módulos. Imagina a quantidade de parceiros e os tipos que você precisa ter. Eram 20 mil parceiros só no Brasil. Quando eu saí da Microsoft, eu tinha voltado para a responsabilidade de parceiros, né? Em outra fase de carreira. Então, eu era responsável por toda a estratégia de canal, de programas, de treinamento. Enfim, como que a gente vendia através desses parceiros, dos engajamentos, etc. E eram todos os tipos. Então, a gente tem a ASV, tem parceiros de serviço, consultorias, parceiros transacionais. É uma escola, uma super escola. E eu fiquei mais consciente do quanto foi importante a Microsoft. Eu tenho uma relação de amor com a Microsoft. Eu brinco que não é de paixão, porque paixão se esvai, né? Eu sou muito agradecida pela oportunidade. Eu acho que contribui bastante também e sou muito agradecida pela oportunidade de ter ficado lá tanto tempo. Legal. Sensacional. Só uma pergunta um pouco mais pessoal aqui. O Juliano veio dessa época de Microsoft. O Ju, bom, então, explicando, né? O Juliano, que ele está falando da minha marido, a gente quis confundir as pessoas. A gente quis, na verdade, fazer uma estratégia de posicionamento mais forte. Então, Juliana, Tubino, Juliano, Tubino. Isso. Se marca uma palestra, um puder ir para o outro. Nesse caso, a gente enrou feio, né? Enrou feio. O Ju é dessa época. A gente trabalhava juntos na Microsoft. Ele também era gerente de parceiros na época, quando a gente se conheceu. Massa, massa. E o que que, na sua opinião, nesses quantos anos? 20 anos, né? 21 anos. Quase 22 anos de Microsoft. O que que mais mudou na Microsoft para você falando de ambiente de parceiros? Qual que era a relação com o parceiro lá no início? E você já falou, né? Do volume e dos tipos de parceria, mas o que que para você... Até o mercado de parcerias mudou. Era isso que eu ia falar. Mudaram-se as fases de mercado, né? Não mudou... O que não mudou da Microsoft até hoje, e rolou dúvida nesse meio de caminho, mas o que nunca mudou é o quanto o parceiro é essencial na estratégia. Então, na época que começou a transição para a fase de nuvem, começou um burburinho no mercado de que a Microsoft não precisaria mais de parceiros, porque eu ia acessar o cliente diretamente. E eu lembro que foi no momento que o Sat entrou como CEO e ficou super interessante, né? Uma nova... Eu brinco que eu vi de dentro uma transição de cultura, porque ele trouxe, né? Ele trouxe um ritmo e um olhar muito diferente de antes. E ele... Eu lembro de uma reunião que ele fez, assim, todo mundo agora double click em tudo que vocês fazem para entender como que vocês maximizam e otimizam isso através de parcerias. Então, não existe isso de que parceiros não são essenciais. Então, isso nunca mudou. O que mudou é o que o parceiro precisa fazer para conseguir acompanhar, de certa forma, esse furacão que é a Microsoft. Então, agora, vivendo um outro momento totalmente relevante no mercado, com inteligência artificial de forma geral. Então, a Microsoft ali na camada de infraestrutura e aplicativo também, se reinventando mais uma vez, fazendo investimentos gigantescos. Eu estava lendo ontem, eu vi duas afirmações. Eu vi uma afirmação que essas grandes empresas de tech estão investindo 200 bilhões de dólares em AI nesse ano e no próximo. E eu li uma outra que é mais de um trilhão, na verdade, nos próximos anos como planejamento. Isso é bastante. inclusive essa semana o mercado questionando se realmente vai gerar valor proporcional e tal. Podemos falar sobre isso também. Mas eu acho que essa reinvenção, desculpa, Ludir, essa reinvenção de fase mesmo. Agora, e no livro a gente fala muito disso quando a gente fala de metodologia, você saber que tipo de parceiro você quer trabalhar, para qual ICP de forma estruturada, como que você recruta, como que você capacita, como que você vai para o mercado. Acho que como estrutura não mudou, mas o que mudou, né? O que eu ia dizer é que acho que isso fala também essa parte do investimento das empresas de tecnologia e AI fala também com o profissional. Porque a gente tem visto muita gente com aquele receio de, peraí, eu não vou ter emprego. Peraí, a AI vai consumir o meu posto de trabalho, né? E aí as pessoas têm que ter um olhar muito mais amplo, talvez, para entender que não é esse o movimento que as empresas de tecnologia estão fazendo e outros mercados não é só tecnologia, né? A gente sabe que tem outros mercados também investindo. Como é que você enxerga isso? Para quem está ouvindo a gente, porque assim, ó, você falou de AI e do investimento, já imagina a galera pensando do outro lado que está ouvindo, ah, vou perder meu emprego. E no atendimento está muito forte, né? Colocar no bot, lá no chat e tal, e aí eu, enfim, né? A ideia é que tem escala, né? Então, acho que o nosso público está bem... E aí, junta isso com essa questão da pressão pela eficiência financeira, que boa parte dos VCs trouxeram e dos gestores também, e aí a galera está com medo de perder o público, literalmente. Até como falando, pegando só esse pontinho que você falou de eficiência financeira, eu estava lendo alguns hipóteses essa semana de alguns economistas, tem assim, tem opinião de pessoas muito inteligentes, mais inteligentes que eu, mais estudiosas do que eu, dos dois lados, né? Que falam que a inteligência artificial vai ser o que está sendo falado e vai gerar valor, monetizar, valer esse investimento, e tem outros que falam que tem muito de hype, que precisa tone down, que precisa aterrissar mais e tal. Então, a gente pode falar sobre isso. Mas, assim, em países emergentes como o nosso, a tecnologia, muitas vezes, é cara, né? E a compensação das pessoas, não faz sentido você trazer tanta tecnologia ao invés de pessoas. É que a folha também aqui é muito cara, né? É, depende do contexto. disso. Então, assim, eu acho que a vai, se eu tenho uma crença absoluta, eu acho que talvez todo mundo que trabalha com tecnologia acredita que a gente nem sabe o que a gente não sabe. Eu falo que quando a gente fala de inteligência artificial de mais de três anos, a partir de hoje, a gente tem que trazer para a conversa uma bola de cristal. É, porque não dá para imaginar o que está acontecendo. Eu acho que quem fala que sabe está falando uma bobagem, porque ainda é muito camada de infraestrutura. Realmente, as coisas, hoje já tem muita coisa disponível que pode inclusive disruptar negócio. Então, empresas que dependem de eficiência de desenvolvimento, de desenvolvedor, né? Ficou mais acessível. Que produzem conteúdo. Conteúdo, eu pensei a mesma coisa. Produzem conteúdo. E aqui a gente está, por exemplo, um SDR, de certa forma, ele usa muito conteúdo, tem muita produção de conteúdo. Isso já está mais pronto. Realmente pode ser otimizado, né? E empresas que processam grandes quantidades de dados e que precisam de interpretação. Tem coisa que o cérebro humano não alcança. Agora, quando eu me informo sobre estratégia dessas grandes techs que estão, de certa forma, liderando essa grande mudança, existe uma preocupação muito essencial com o ser humano, com esse olhar do humano e na combinação do humano com inteligência artificial. Então, eu acho que vai sim, a gente vai se surpreender com modelos de negócios, com como a tecnologia passa. Muito mudados por conta disso. Como o segmento financeiro, varejo, manufatura, provavelmente vão ser desculptados. Dando um exemplo, se você pega, sei lá, um escritório de advocacia, que tem muito de produzir conteúdo, produzir contrato, ter referência, ter otimização, provavelmente vai ser desculptado. e acontece essa disculpção no momento que um faz só isso. Então, se vier um escritório, e assim, não quero pegar no pé de advogado, não acho que isso vai acontecer da noite para o dia, mas eu digo um caminho de visão, né? Se você pega um escritório que faz um trabalho bem feito com menos advogados e que faz só via e é mais eficiente, ele provavelmente vai ser mais valorizado. Só que o advogado passa a... Isso eu acredito de fato, que ele passa a ter outras funções, inclusive se aproximar de tecnologia e combinar. Eu acho que potencializa, mas eu sou uma eterno otimista em relação à tecnologia. E eu acho que a gente, como liderança, ao invés de se assustar, precisa se informar e se educar e evoluir. E acompanhar essa tecnologia. E acompanhar. Então, até ontem a gente fez um painel, eu estava te contando, acho que eu estava contando para você, Lô. Fazia tempo que eu não ficava tensa de fazer um painel, ontem eu fiz um painel no evento do MIT sobre IA em conselhos, com dois caras que eu admiro muito, que é o Beto, que é o CEO da Alpargata e o César Gon, que é o Founder e CEO da CET. E a gente estava falando sobre isso, sobre o modelo mental de tecnologia. Eu brinquei, eu estou perdendo a minha vantagem competitiva, porque a gente que teve a sorte de trabalhar em tecnologia e ser a essência da evolução. Eu falei, eu era a pessoa que entendia de tecnologia, agora as pessoas estão se aproximando, porque todo mundo vira uma empresa de tecnologia de certa forma. Total. Posso só fazer uma pergunta aqui? Claro, manda ver. Eu vou continuar enquanto você está refletindo. Ju, a gente falou um pouco da sua carreira na Microsoft, já falou de parceiros um pouco, que eu acho que é o principal foco aqui do nosso bate-papo, mas quando você se conecta exatamente com o customer? Com essa visão de CX, de colocar o cliente no centro ou parceira no centro? É, e eu falo outra coisa também sobre exatamente esse ponto. E eu até, foi uma conversa importante que eu tive com o Eric que se anunciou da RD num momento da RD que ele falou, ah, somos uma empresa partner first. Eu falei, não acredito. Eu acho que nós somos sempre uma empresa customer first, through partners first. Então, assim, o foco é sempre no cliente. O parceiro é um enabler, né, permite essa relação, agrega mais valor à relação do cliente que está no centro e você faz uma estratégia de sempre priorizar o parceiro na forma de se relacionar com o cliente, né, para você conseguir escalar o seu negócio. Então, eu acho que por aí, isso desde a Microsoft. E a gente replicou muito disso também na RD, né, então a RD escalou através de agências de marketing. Eu não estava lá, não é mérito meu, a Nara estava lá, é mérito dela também, né, e de um time que trabalhava com isso, mas começou a acontecer a formação do ecossistema de parceiros da RD de uma forma muito orgânica, talvez até na época que você estava lá. Então, os parceiros compravam as agências de marketing que tinham uma visão de futuro finita, porque eles faziam muito SEO, muito web design, isso não era tão lucrativo, e eles viram no inbound marketing naquele momento uma forma de se reinventar. Então, olha que legal, a gente quando pensar parceiros, a gente pensar como que eu mudo o negócio dele ou aumento a receita dele ou minimizo os custos dele, como eu gero valor para esse parceiro com o mesmo olhar que a gente tem para o cliente, de como que eu te gero valor, qual que é a sua jornada, como que eu agrego valor ao longo da jornada do cliente, o raciocínio para parceiro pode e deve ser o mesmo. Quem que é o parceiro ideal? Qual que é a jornada desse parceiro? Mas não é a jornada olhando para o meu umbigo, é a jornada pensando qual é a dor que o parceiro sente ao longo da sua jornada e como eu avanço ele nessa jornada tendo mais valor no relacionamento comigo. Então, é por aí como raciocínio. Boa, então a conexão com o foco no cliente sempre existiu. Sempre existiu. Através dos parceiros. Através dos parceiros como prioridade. E a gente pode ter uma visão de cliente do parceiro também. O parceiro também é um cliente nosso porque a gente está pagando e tendo uma troca, então acho que tem uma bastante relação com o que a gente fala de CS direto para um cliente ali. Eu acho que essa é a grande dúvida de quem está interessado talvez no tema que a gente colocou no título tanto no YouTube quanto no Spotify que eu ainda não sei qual vai ser mas vai ter a palavra parceiros, né? E aí fala Nossa, está usando a mesma bola de cristal de quem está falando de Iada daqui a três anos. E aí fala Tem título já? A gente está gravando agora, já tem título? Que é como entregar sucesso para o parceiro que eu acho que é uma relação mais próxima, né? Estou próximo do meu parceiro mas como que eu faço o meu parceiro gerar sucesso para o cliente final, né? Para o consumidor para o usuário do meu produto Até porque o que eu percebo eu trabalhei com modelo de franquias já e agora com modelo de parceiros em momentos diferentes da minha carreira e tem, óbvio modelos diferentes e atuação bem diferentes inclusive Mas a gente enquanto fornecedor parceiro deste parceiro a gente tem uma limitação de quanto eu posso interferir no negócio dele Maravilhoso o que você está falando A gente tem uma limitação Eu não posso falar para ele assim, ó Você tem área de customer? Não tem área de customer? Vai ter que ter Vai ter que ter porque senão eu não posso vender Ele vai falar Você vai pagar? É diferente A gente falava assim É assim que a gente decidiu Vamos ser todo mundo igual É Mas é o combinado É o combinado De entrada É o acordo feito de entrada Então quando você desenvolve um canal de franquias e você desenvolve um playbook um processo uma um custo de entrada um investimento de entrada e quais são os gives and gets é um acordo é um contrato Quando você e esse é um erro tá Lu e Diego é um erro grande que eu vejo nas empresas que estão trabalhando o canal Então sabe aquele assim eu vou ensinar ele a vender eu vou ensinar ele olho porque o a empresa sempre tem uma essência e é muito difícil você mudar a essência das empresas Então vou dar um exemplo Eu fui conselho da OME junto com o Lombardo por dois anos A gente discutiu muito isso lá atrás O Lombardo sempre conta a história de que ele vem de ERP sistemas de gestão e o contador ele já tinha essa hipótese desde lá de trás inspirado por empresas de fora que esse contador era o primeiro interessado que seus clientes tivessem implementar um sistema de gestão porque claro você vai para uma pequena empresa se ele está organizado internamente a contabilidade é muito mais fácil então sai mais barato era mais rentável para esse contador se o cliente dele fosse organizado ele não teve dúvida meu canal é contador fez um teste contador 1 fez um teste contador 2 venderam pra caramba ele falou é por aqui deu tudo errado porque esse contador não é um bom vendedor então deu falso negativo nos dois primeiros né e ele investiu nessa frente quando ele veio ele falou o que está dando errado foi entender que ele estava tentando mudar a essência de um contador o contador é bom em fazer a contabilidade não em vender e foi daí que ele criou a franquia da OMI que é então ele tem dois duas pessoas vai duas empresas no canal da OMI uma empresa é responsável a franquia é responsável por aquela região para adquirir novos contadores para fazer a conversão da carteira dos contadores clientes da OMI e o contador indica apoia abre portas cada um tem o seu valor e a sua beleza mas você não muda a essência do parceiro e eu vejo isso sendo tentado de várias formas e aí vem uma coisa de programas de parceria programas de canais que eu vejo muito em SES também que é você qualificar aquele parceiro e qualificar o cliente e até às vezes dizer não porque eu lembro de um caso da RD que eu estava na Lynx nessa época ainda e nos grupos de SES no WhatsApp começaram a meter o pau não porque acho que tinha alguém de uma agência naquele grupo em específico não porque olha que absurdo a RD que é o nosso exemplo de centralidade no cliente aqui no Brasil de SES eles trouxeram a metodologia enfim eles estão declinando vendas para mim e eu perguntei eu juro que raramente eu tenho tempo de interagir mas quando vem esses casos que me chamam muita atenção porque me parece bem distante da metodologia de SES inclusive é crítica porque no grupo essa discussão vai crescer vai ganhando força vai ganhando força que eu sempre admirei sempre conheci muita gente da RD e eu falei deixa eu te perguntar o que está acontecendo e aí eu perguntei eu falei mas qual é o contexto de estarem negando a venda para você não porque eu tenho uma agência e aí eu peguei um cliente e esse cliente está iniciando a entrada no digital e aí a RD falou que não é o momento para eu comprar eles agora para esse cliente porque o cliente não está pronto assim eu falei então deixa eu te falar o negócio o que eles fizeram foi SES é o que eles te venderem se o cliente não tiver o mínimo de penetração no digital porque eles não vão entregar o sucesso que eles prometem entregar e aí esse cliente vai cancelar o que é muito ruim para o indicador de uma empresa também vai gerar chamada no suporte vai gerar impacto de marca não é isso que você fala que a gente faz enquanto SES e aí o grupo silenciou não sei se você estava nessa época nesse grupo o grupo silenciou porque eu só estava questionando a qualificação você sabe que eu acho que eu sou uma das que tem culpa dessa o que aconteceu dentro de casa vou te contar o que estava acontecendo na cozinha chegou um certo momento a gente começou a ver o churn aumentando uns 4% o que está acontecendo ao longo do tempo e esse churn alto e a gente se perguntando o que está acontecendo e daí a gente como era o modelo RD o modelo mental RD e eu ainda quero falar sobre o mindset de empresas de tecnologia me lembrem modelo RD a gente fazia um business case então os problemas que podiam ser importantes ou divisão estratégica de longo prazo a gente escrevia que problema a gente quer resolver hipóteses de solução quem precisa ajudar quanto tempo a gente vai demorar quais datas a gente vai cumprir como eu falei um raciocínio bastante estruturado e nessa época a gente falou puxa isso pode ser um problema importante se ele continuar e a gente foi entender porque esse churn e eu era pessoa eu tinha assumido a responsabilidade de CRO há pouco tempo e eu só repetia uma pergunta eu só falava por que eles não estão adotando por que eles não estão adotando por que querendo ou não então o churn já tinha um vínculo com aquele perfil de cliente que usa menos do que os outros que tem sucesso por que a gente está tendo churn porque eles não estão adotando eu não vou desistir dessa pergunta então por que que eles não estão adotando então as pessoas falavam assim de ET eu falava por que que eles não estão adotando eu fui a chata do rolê e a gente começou a tentar entender por que que esses clientes não estavam adotando daí a gente parou a gente literalmente parou um pedaço num time importante assim uns cabeções ali da área de operações e a gente falou vamos entender o que que está acontecendo aprofundar 10 níveis aí e a gente começou a entender o perfil a gente refei o perfil de cliente a gente refei o ICP nesse momento porque a gente foi entender que vários clientes que estavam comprando não tinham a maturidade pra implementar e pra ver valor porque eles não tinham maturidade digital então eles estavam começando a construir o site eles estavam começando a sua jornada foi isso que eu respondi sem saber os bastidores mas estava claro que era um funcionamento mas você sabe que foi um momento emblemático porque não só a gente a gente passou a redirecionar esses clientes mas a gente a gente criou uma oferta nova então a gente olha só a gente tinha um a gente tinha um funil um topo de funil de 100 mil leads a gente cortou basicamente pela metade então a gente ao longo do tempo a gente não demitiu o vendedor mas ao longo do tempo a gente começou a diminuir o time de vendas então a gente tinha um capacity planning para a área de vendas a gente não foi repondo as pessoas e a gente olha o impacto que tem isso então a gente redimensionou a área de vendas a gente criou uma oferta nova que foi a oferta light a gente construiu um modelo de PLG entre marketing e produto para trabalhar a gente reavaliou atendimento de CS isso é coisa boa a gente refez toda a operação nesse momento eu fui negado também você foi negado também? eu abri a CS Academy e aí a gente foi muito perto da RD Summit daí eu cheguei lá e falei vou comprar lá porque é mais emocionante eu estava do outro lado quando vendia e faz barulho aí eu cheguei lá e fui comprar com um amigo eu falei cara, vou comprar porque eu estou começando a empresa aqui a gente tem que botar para rodar e não preciso nem de onboard vou sozinho fiz isso muitas vezes e aí ele jogou lá acho que no SimilarWeb alguma dessas plataformas e falou assim cara, você está com 500 visitas por mês eu falei cara, mas eu comecei a escrever agora vai rolar ele falou assim não, não posso vender para você é isso eu falei o que você está falando ele falou não posso vender para você então é louco demitir cliente é muito louco porque daí eu falei cara, faz muito sentido e quem dera toda empresa tivesse esse ponto de vista mas foi duro foi uma decisão dura exigiu coragem e eu te fiz essa pergunta contei esse caso da RD que foi marcante para mim lá atrás porque imagino como difícil você falar não para aquele cliente que está querendo comprar enfim mas para a gente poder falar também aqui sobre a necessidade da gente qualificar o parceiro justamente por isso ele tem lá o modelo de gestão dele ele tem as crenças dele ele tem a cultura dele de negócio enfim e às vezes não casa com a cultura da nossa empresa e acaba não virando uma relação de longo prazo todo o estresse todo o estresse que o Churny traz enfim queria te ouvir pois é e eu até como esse assunto é interessante eu vou dar um outro exemplo de ICP de demissão de cliente que foi uma conversa importante que a gente teve lá atrás as agências que vão amadurecendo ao longo do tempo que começam a deixar já ter um modelo já ter um ICP já entender quem que é rentável para eles eles também a gente também capacitou essas empresas aí o ecossistema para demitir esses clientes que já não são mais o ICP deles então a gente ensinava isso para as agências só que a gente também trabalhava esse próximo nível esse próximo grupo de empresas de agências que fazia sentido absorver esse cliente e eu lembro que a gente tinha várias conversas filosóficas a respeito e do ponto de vista que você trouxe sobre IPP qual que é o parceiro ideal foi um outro projeto bem interessante que a gente fez eu falo desse projeto a gente fala desse projeto no livro a Erika fala desse projeto no livro que alguns parceiros avançavam rápido e eram muito bem sucedidos e uma percentagem que não era muito grande mas existia virava meio parceiro zumbi não ativo vendia um cliente ou outro e a gente queria entender porque ou perdia clientes também com recorrência com recorrência a gente acompanhava tudo isso churn de clientes através de parceiros tinha todo um grupo responsável por olhar os parceiros e os clientes dos parceiros aí a gente também fez um outro projeto qual que era a hipótese o que está acontecendo qual que é o problema então o problema que a gente queria resolver era esse por que alguns parceiros não avançam e a hipótese que a gente tinha é que tinha um perfil de parceiro ideal e a gente estudou dado viu histórico pegou agência desde o começo do programa de parceiros e não saía esse perfil de parceiro ideal só que a gente aprendeu no processo que os parceiros que tinham era mais comportamental do que perfil então os parceiros que tinham sucesso eram aqueles que se capacitavam mais atendiam os treinamentos eram mais disciplinados de certa forma mostravam interesse e se capacitavam então a gente o que a gente fez a gente mudou a forma de fazer o onboarding e a gente mudou a forma de fazer o engajamento desses parceiros na entrada a gente mudou a estrutura que atendia parceiros os farmers para ter um farmer específico para onboarding e ajudar esse parceiro na primeira venda ajudar esse parceiro assim quase que vender para ele ver depois ele vendia a gente observava então a gente fez todo um processo novo nos próximos seis meses para ele amadurecer mais rápido só que a gente fazia um primeiro filtro que o parceiro primeiro tinha que fazer um treinamento para entender o que era o programa de parceiro o que era RD Station etc porque isso ia indicar se o parceiro se capacitava de fato tinha interesse só começava o comportamento desde o começo hoje tem algo que me chama muito atenção na sua carreira que é sair de partner e virar CRO na RD que é a empresa que você falou que ama a Microsoft eu amo a RD porque foi onde eu construí todo o meu network e aprendi sobre CS e deu a oportunidade de eu empreender e eu acho muito interessante CS estar dentro de CRO porque é o que a gente defende no dia a dia ensinando nossos alunos só que nem todo CEO está predisposto a tratar CS e tudo que é uma área de receita de gestão de customer dentro de receita e não tem essa visão como que foi isso para você foi fácil se já estava claro para você e qual que era a visão da RD na época eu acho que eu vou colocar uma primeira afirmação na mesa que eu acho que a métrica principal para a área de CS é geração de receita eu tenho um viés muito importante nesse aspecto mas eu fiquei arrepiada a gente sabe quantos anos eu falo disso aqui só que da mesma forma eu acho que outras áreas finanças RH enfim todas as áreas são responsáveis por receita numa empresa produto quantas vezes a gente teve discussões de produto não só na RD mas nos conselhos da importância do roadmap ser alinhado com as necessidades do negócio então eu acho que mais do que CS está dentro ou fora de CRO porque eu realmente acho que isso também é contextual da empresa tem empresas que faz sentido uma combinação e outras empresas fazem depende do negócio então só como usando o exemplo específico da RD como que fazia sentido a formatação dessa área eu tinha já uma experiência específica que era mais ampla não era só de parceiros eu já tinha enfim feito vendas parceiros gerido times etc então eu vinha com uma experiência e uma musculatura tinha uma coisa subjetiva naquele momento que me permitia ampliar a minha responsabilidade marketing dentro da RD é protagonista porque é uma empresa que vende usa e precisa ser o melhor cliente então a gente definiu naquela época que se a gente colocasse marketing dentro de receita a gente corria o risco de ter uma visão mais curto prazista e a gente precisava ter um olhar de mais longo prazo por outro lado eu acho que não faz sentido se eu fosse S eu não gostaria de ser medido por churn que é um olhar negativo de lagging indicator tanto que a gente na trajetória sempre vai terminar pior do que começou você fica correndo atrás de uma coisa negativa então eu acho importante você medir logicamente acho que é uma métrica importante é só que ela precisa ser combinada com outras e quando você olha a ampulheta começo, meio e fim a aquisição a primeira parte que gera a venda você está prometendo um valor é linear depois é que a brincadeira começa a fazer sentido e esse depois é CS é CX é entender em cada interação com o cliente o que está acontecendo como que eu faço para esse onboarding acontecer mais rápido e uma coisa importante que eu ia falar esse cliente esse parceiro esse parceiro ao longo da jornada ele 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 precisa se ele não vender isso foi parte do aprendizado do projeto se ele não vender X dinheiros num período definido só 3, 4% avançava na jornada então a gente já sabia a gente já sabia que esse parceiro voltando para para a qualificação do parceiro exato então isso é CS isso é puro CS você precisa ativar esse parceiro onboardar esse parceiro recrutar o parceiro certo pensando o funil o mesmo funil recrutei esse parceiro isso é é um trabalho valioso mas é o começo do trabalho daí você tem que onboardar ele rápido acolhê-lo acolhê-lo na comunidade e fazer com que esse parceiro perceba um valor rápido de entrada e que possa ser ongoing ao longo do seu tempo para maximizar até o LTV eu não consigo entender isso não ser receita claro que receita eu também não consigo entender obrigada é aí que você exponencializa a receita tanto do cliente quanto do parceiro e a gente estava até discutindo antes sobre próximos passos como um gestor ou um head de CS você acha que CRO pode ser um caminho assim então o que era mais natural antes ainda é uma profissão muito nova o que era mais natural antes o que eu via mais antes eram diretores de venda assumindo essa responsabilidade acho que a medida que as empresas vou chamar de mais modernas só por provocação as empresas mais modernas começam a entender que CS tem uma função que não é satisfação do cliente deixar o cliente feliz é deixar o cliente feliz e lógico deixar o cliente feliz é uma boa porque ele gera mais receita e não só porque ele está feliz porque tem muito cliente feliz tem muito cliente feliz que dá churn e está falido e está falido então eu comecei a ver mais pessoas de CS com olhar de receita assumindo a responsabilidade de CRO e a gente está indo para um caminho de encerrar aqui de estar acabando o nosso tempo mas eu só queria pegar antes de ter um dia de padrinho eu só queria te ouvir sobre a tua carreira mais um pouquinho para poder aprender você se reinventa na sua trajetória mesmo ficando na Microsoft a cada 4, 5 anos e eu me conectei muito com isso porque eu sou formada em jornalismo trabalhei um tempo como PR de empresa e falei não, não, não é isso que eu quero vou estudar marketing de relacionamento lá no Canadá voltei a assumir marketing e aí me reinventei depois para customer e aí eu tenho também esse mesmo jeito talvez inquieto de ficar rodando como é que isso funciona para você? sabe que tem um dark side isso também qual que é o dark side? no começo da minha carreira as pessoas falavam mas o que você quer fazer? eu não sei eu não sabia eu gosto de tudo quando você chega daqui a 5 anos? não sei eu tenho curiosidade de um monte de coisa então assim no meu ladinho estruturado geek eu faço um planejamento eu sempre fui muito intencional com a minha carreira então eu sempre me coloquei metas eu sempre coloquei o que eu quero fazer daqui a 5 anos e não é assim a posição que eu quero estar o que eu quero estar fazendo o que é importante para mim então eu sempre falei eu gosto de liderar pessoas eu gosto de aprender coisas com pessoas mais inteligentes que eu eu gosto de ter um portfólio de coisas diferentes para aprender então isso eu sempre fui muito intencional na forma como eu conduzi a minha carreira mas eu não sabia tinha gente que falava assim eu quero ser isso eu quero ser aquilo e daí eu fiz as pazes com isso então eu entendi que eu tenho que seguir a minha curiosidade e que a novidade para mim é importante não à toa eu sou apaixonada pelo mundo de tecnologia porque é um mundo que não para nunca você uma semana se eu escrevo um post para o LinkedIn e não posto hoje semana que vem ele está obsoleto então nesse aspecto eu acho que eu fui adquirindo novos cérebros e eu gosto de me autoprovocar e por coincidência não é intencional quando eu olho em retrospecto são ciclos de 4, 5 anos então eu acho que é o suficiente para você aprender devolver o valor da oportunidade que te foi dada e buscar um novo e ampliar o seu olhar eu sempre gosto de dizer que é ampliar o olhar ontem eu escutei uma frase muito legal nesse painel que as pessoas não tem medo de mudança as pessoas tem medo da transição e eu nunca tive medo da mudança e eu acho a transição muito desconfortável mas tendo consciência que ela é uma transição eu estou vivendo agora eu vivi recente uma transição então eu estava sempre em operação operação e bate meta e vira vira cronômetro e chegou um momento eu falei eu preciso parar para pensar e daí eu falei vou tirar um sabático mal sabia eu que eu ia trabalhar mais do que nunca é não porque daí eu falei ah vou tirar um sabático aí eu falei ai putz eu sempre quis escrever essa metodologia sobre parceiros que eu nunca vi aqui no Brasil e nem fora nenhuma metodologia escrita eu falei eu quero ocupar esse espaço eu acredito muito que quando a gente fala de AI por exemplo ou de evolução as pessoas pensam um produto ou quando pensam em tecnologia pensam produto as empresas de tecnologia que eu conheço que são bem sucedidas em sua grande maioria é porque elas tem um ecossistema e não um produto necessariamente quantos produtos bons que morreram porque não tinha um ecossistema ao redor eu falei puxa eu gostaria de compartilhar esse conhecimento eu ficaria orgulhosa de compartilhar esse conhecimento daí fui escrever livro etc e daí eu comecei a entrar em conselho eu falei virei conselheira eu falei cara mas será que é isso porque eu estou há 10 anos já em conselho de empresas de tecnologia só que eu fazia operação e um conselho então comecei na OMI fiz a NSTEC etc mas era sempre um o meu trabalho de core era a operação e daí eu assumi um conselho assumi outro estou em quatro hoje já estou assim meio período e no outro estou inventando moda mas é dolorido é bonito que você vê no Instagram lógico que foram momentos doloridos porque eu falava sabe quando você vai preencher eu rolei de rir porque assim falam você vai sentir saudade do nome da empresa eu amo a Microsoft amo a RD que foram as duas empresas que eu fiquei na operação direto mas eu não eu terminei minha jornada e já era o momento de terminar e feliz da vida muito bem resolvida então não sentia saudades deste sobrenome é muda a forma como as pessoas olham mas não mas eu não sentia falta do sobrenome daí um dia me pediram o logo da minha empresa não era nem o nome da empresa que eu estava eu falei cara eles estão forçando o meu raciocínio para ver se é isso mesmo e é desconfortável e eu acho que são soft skills importantes para a gente desenvolver ao longo da vida sabe principalmente nesse mundo de muita mudança e esse mundo gigantesco de mudança que a gente vai entrar agora se você não tem uma certa flexibilidade se você não se sente adaptabilidade se você não se sente ok com o erro então eu falei de mindset de tecnologia todo mundo virando empresa de tecnologia imagina o seguinte em 1500 poucas pessoas tinham acesso a escrita poucas poucas elite elite assim tinha acesso a escrita livros a criar conteúdo 1500 faz tempinho mas não faz tanto hoje se eu sentar com meu filho sem eu saber codar eu virei uma desenvolvedora então eu tenho acesso a língua dos engenheiros das pessoas que trabalham com computação em menos de uma hora eu crio um jogo mas olha que absurdo então assim hoje eu até recomendo para as pessoas eu estou querendo começar um curso de python agora só que não é que eu quero virar desenvolvedora eu quero usar linguagem natural se comunicar aprender a fazer prompt melhorar o meu prompt para fazer isso o modelo o mindset de empresa de tecnologia é que eu acho que as pessoas precisam se capacitar então não é que eu acho que as pessoas precisam se capacitar em AI eu acho que as pessoas precisam entender entender o que é esse ciclo o que está disponível para a gente aprender entender o que é uma potencial transformação mas entender que não é primeiro não é só produto as empresas que não tem produto de tecnologia também podem entender AI em visão estratégia em máquina de crescimento no impacto em pessoas e essa capacidade impacto em linha de produção impacto em linha de produção então a inteligência artificial pode mexer em todas essas brincadeiras a diferença de uma empresa de tecnologia é que o produto também evolui com inteligência artificial e nesse mindset de tecnologia quando eu menciono isso é o seguinte você faz mais experimentação os ciclos são mais rápidos a metodologia é mais ágil você erra mais você tem você tem que se jogar lógico não estou defendendo o erro achando lindo o erro não mas se você quer testar algo novo você tem que aprender que você não pode errar de novo aquilo mas errar mais rápido você ter um olhar de sustentabilidade e diversidade e aqui eu não estou falando ai bandeira não eu estou falando que as empresas que tem mais diversidade de olhar são mais completas né independente do tipo de diversidade o ecossistema amplia a tua diversidade porque você tem que olhar no ponto de vista do parceiro no ponto de vista do cliente no ponto de vista da tua empresa é um olhar diverso né você tem uma orientação a dados então o que é orientação a dados você tem que captar dados você tem que estruturar você tem que entender você 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 começar a sua opinião por uma né por uma informação que já aconteceu então eu acho que é nisso que as pessoas tem que se capacitar entende como uma empresa de tecnologia funciona e experimenta começa a usar sabe diferentes ferramentas entende como que é essa relação eu acho que é por aí não e é pra todas todos os níveis né Ju porque eu lembro quando eu era CSM lá na Reden inclusive é cada a gente tinha liberdade pra criar né eu falava assim putz ah tem 10 clientes perguntando a mesma coisa então eu vou fazer um vídeo no Loom né então aí você vai lá e cria o vídeo no Loom e começa a automatizar uma parte ali do seu trabalho aquele trabalho que era mega braçal né então às vezes as pessoas vêm e falam assim ah pô meu gestor meu coordenador ele não segmenta eu tô aqui me lascando no Whatsapp atendendo meus clientes e ele não faz algo legal pra matar isso e acaba que elas não tem essa visão de floresta mesmo né ter aquela visão mais ampla e tentar ser protagonista naquele momento que ela está pra ter mais oportunidade também né então eu acho que que a AI e esse mindset de tecnologia que você tá trazendo serve pra todo mundo então pô se eu tô ali como CSM por que não fazer um curso de query de Python de coisas pra eu ter mais arcabouço pra conseguir ter um trabalho fazer meu trabalho melhor mais eficiente mais inteligente mais inteligente tem mais tempo a IT saiu de IT exato então por exemplo você vai implementar um CRM que é antigo você achar que é a IT que vai implementar o CRM é a área de negócio que tem a necessidade então eu lembro as minhas conversas com o Joca lá da RD em produto no começo eu comecei cadê o roadmap você tem que me entregar o roadmap depois que eu entendi o que eu tinha que dizer pra ele o que eu precisava pra poder ampliar a receita e não o contrário então aqui lógico não é IT mas usando o paralelo de quem entende de produto de tecnologia deve quem é deve quem não é a gente tá tudo junto e misturado agora lá por exemplo a gente tem 30 pessoas na empresa o PM sou eu eu tô olhando pro mercado tô cuidando de marketing e vendas eu sei tô de frente com meu cliente tô conversando com meu cliente então tanto de conteúdo próximos conteúdos que a gente vai lançar na plataforma quanto de feature qual que é o problema o problema é que o mercado de atendimento tem um gap aqui de conteúdo então dá pra gente ir pra atendimento e falar de soft skill pra pessoas de operação então pô tem aqui um mercado que a gente quer ir então eu preciso pegar quem tá cuidando de produto pra refletir refletir sobre isso então a nossa visão na frente de venda sempre vai ser a frente assim a gente sempre tá olhando lá pra frente porque a gente tá em contato com o cliente e o cliente tá demandando já ele demanda coisas ele fala opa beleza a Basti tá pedindo tal coisa a Basti tá dentro do ICP então quer dizer que todas as concorrentes da Basti também devem ter essa mesma dor ou não né então essa pesquisa precisa ser aprofundada só completando a tua fala na jornada do cliente o Gartner fala só 8% do tempo do teu potencial comprador tá com o vendedor então tá com o CS tá com o marketing tá com outras áreas tá com o parceiro imagina que os parceiros você vai comprar sei lá você vai comprar o livro a primeira coisa que você vai ver é quantas estrelinhas tem na Amazon ou num outro site de pessoas que você não conhece né de pessoas que você não conhece então imagina que uma compra grande acontece a mesma coisa o cliente tá cercado de em média seis parceiros esses são os influenciadores se você não tem engajamento com as pessoas que estão circundando o seu cliente você fica lá até os 8% do tempo com o seu vendedor tentando bater no cabeça vamos falar do livro? bora, bora é com o sistema de parceiros o livro aqui da Ju que ela trouxe com a Naravás que também putz Naravás Guimarães Guimarães porque ela não me deixa falar Naravás é mesmo? nossa, eu chamo ela de Naravás há muito tempo é por isso que ela nunca me dá morso então a Ju Tubino e a Naravás Guimarães escreveram como a Ju mesmo disse pra mim é a primeira literatura de parceiros que eu vejo que eu pego e assim tem uma profundidade uma riqueza e uma praticidade muito grande vem com um método chamado Método Octo que eu acho muito legal muito interessante isso de ter um método e ela cobrou da gente falou assim pô, mas aí vocês não tem um método de CS porque você não cria isso eu achei putz, só mais uma coisa por isso que é importante a gente estar te ajudar boa então quer falar Ju melhor do livro eu acho que a gente falou tanto do livro ao longo da conversa hoje porque a gente puxa a gente falou muito sobre a importância de ter como essência conseguir engajar as pessoas que estão ao redor do seu cliente isso é uma visão do teu ecossistema entender como que ao longo da jornada do cliente você agrega mais valor através de terceiros a gente falou de não querer mudar a essência do canal entender qual é o canal que já pode plugar organicamente na tua na tua venda e no teu às vezes já é parceiro na tua jornada às vezes já é parceiro então a gente de certa forma cobriu assim eu vou acho que até mais do que falar do livro eu vou dar um um spoiler do que que é a metodologia então a gente está falando de três movimentos então o método octo porque são oito eixos são três movimentos oito eixos então a gente começa pelo planejamento a arquitetura depois a jornada do parceiro depois como eu faço a gestão desse ecossistema e daí é o ciclo normal né então assim como que eu faço a visão como que eu quais são os modelos como que eu recruto e on board do parceiro como que eu vou para o mercado com ele como eu crio um programa como eu crio um time que tem o olhar de parceiro dentro de casa e como eu faço a gestão desse ecossistema assim de forma em um one breath essa é a metodologia e é legal quem quiser saber mais tem um workshop é tem o estudo de caso no livro então a gente conta algumas experiências e daí Lu a gente na verdade assim o livro é uma é um caminho para quem quer entender assim tem um prognóstico no livro então você consegue entender a tua maturidade com o seu ecossistema onde que você tem desses oito eixos onde você está melhor ou pior né onde que você pode focar para evoluir seu ecossistema e daí para você conseguir implementar a gente criou uma imersão de grupos bem pequenos a gente fez uma turma vai fazer segunda agora em setembro talvez mais uma ainda esse ano e lá a gente vai mais para a prática então a gente faz todos os exercícios para você construir o seu plano de canal mas o objetivo principal que a gente tem tem um lance importante de propósito né da gente compartilhar esse conhecimento não fazia sentido nenhum ficar preso nos nossos cérebros eu realmente acredito que ninguém faz nada sozinho então eu acho que as empresas precisam aprender a construir canais de forma estruturada aí a gente quer criar uma comunidade de pessoas que falam essa língua tem tanta gente que fala de inbound de outbound e as pessoas falam de forma muito superficial né sobre construção de ecossistemas então o nosso objetivo é esse de deixar um legado nessa linha maravilha bom estamos chegando ao final Ju fica à vontade para deixar seus contatos um recado também para o pessoal que está vendo a gente lembrando sempre que tem gente se espelhando em você quanto a carreira né uma carreira super bacana que você criou né é uma referência para a gente estou no grupo lá de ZR Duras a galera sempre está citando você é mesmo e o Juliano precisa entrar nesse grupo ele também precisa de ZR Duras isso é uma e eu ainda sou a de mim eu não vou entrar porque daí eles param de falar de mim não mas falam bem sempre falam bem pode ficar tranquilo você pode tirando print e mandando para a Ju a gente até colocou uma regra não falar mal de coach porque a galera falava muito mal de coach então é só essa regrinha mas enfim se quiser deixar um recado obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite espero que a gente tenha outros encontros aí de muito conteúdo ah boa não acho que só agradecer pela conversa foi um papo ótimo fico muito orgulhosa você falou isso temos 30 pessoas lá sabe que eu torço por vocês senti falta da Isa hoje mandei um beijo para ela e eu espero que agregue valor é engraçado a gente se encontrar nesse lugar de ser uma referência mas me sentindo um pouquinho mais confortável onde me encontram me fizeram tanta pressão para postar mais no LinkedIn que eu tenho sido um pouquinho mais disciplinada por lá então a gente pode trocar por lá também muito legal está ótimo o conteúdo está ótimo a história da viagem eu adorei eu acho legal que você está conectando coisa pessoal com profissional para mim faz todo sentido fica mais humanizado assim como o CRO as áreas integradas a vida não tem uma separação lá do pessoal e profissional não é uma linha você me falou e a viagem vocês conseguem dar conta um dia estava fazendo reunião de conselho no outro dia estava no parque então assim a gente vai muito legal bom obrigado valeu galera muito muito obrigado pela audiência de vocês se inscreva no canal quem estiver no YouTube siga a gente aí no Spotify que a gente vai ter muito mais episódios daqui para frente valeu Lu valeu Ju valeu Ju obrigada gente e aí e aí e aí e aí